Eu não falei pra vocês aqui, tunga menino, quem não aguenta a camandinga, não carrega o pato, ah, vai tá falando pra você mais de dois anos, que não ia dar certo, não é mesmo, vem Cajuru. Hoje quem pede pra entrar na sua casa sou eu, eu Jorge Cajuru, pai. O meu filho não quer fazer o programa, meu filho convidou um jornalista boliviano para o programa de hoje, porque o meu filho foi o único jornalista do Brasil que antes do jogo falou que o Brasil só tava ganhando nas eliminatórias até agora de bêbado. O meu filho falou isso no ar, meu filho é um ótimo comentarista e o meu filho é fogo na roupa, o que ele fala acontece, meu filho falou que o jogo ia ser 0 a 0, que o jogo ia ser feio, então o programa é comigo hoje aqui do além e eu quero começar o programa. Posso começar o colega do meu filho, jornalista boliviano? Posso ou não posso, senhor Juan? Posso, senhor Juan? É um contor, é um contor, é um contor. É um bom, é um programa, que programa? Programa? O que é o seguinte, eu, eu desde o jogo de ontem, é, liguei a deira em Brasília, sei periodista boliviano, foi considerado aí Bolívia o Cajuru do Brasil. O Cajuru. você é padre padre de Cajuru está em além é o seguinte o seu o seu filho Cajuru ele falou dos programas tem o programa Paraná Bolívia Argentina para os irmãos ayer ele falou que Brasil havia ganho de Chile e que Dunga havia batido um bêbado que Chile é bêbado e ele perguntou ela pergunta se Chile é bêbado nós outros de Bolívia somos o que nós somos os alcoólatras completamente anônimo o senhor o senhor está brincando e nós não jogamos bola futebol la pelota não não e aí estamos a cá vem vindo mare mare Rio de Janeiro oh mare mare bonito belas belas ninhas belas muchachas senhor agora esse país de vocês aqui está pior do que o nosso o pai de vocês é um mar de lama hein rola ladrão pra lá ladrone pra cá nós outros em Bolívia já derrubamos dois presidentes nós não ficamos assistindo novela entusiasmando com o negócio de Bolsa Família nós derrubamos o presidente e derrubamos o treinador também como é que é o nome do treinador de vocês é Dunga Dunga e aqui está o Ronaldinho Gaúcho é uma boa foca nós bolivianos somos alcoólatros realmente e vimos lá na Bolívia esse tal de carru ele e hablou que Dunga ficou de costa pra Dunga meteu o pau que Bolívia era pior do que Chile que Chile era bêbado e que nós outros somos nossos alcoólatros coloca aí o teu filho o teu filho o seu filho o que ele falou ontem essa vitória nos dá a segurança daquilo que a gente estava fazendo era o certo para o seu trabalho Dunga eu ainda fico assim e para o nosso trabalho na Bolívia como é que fica o seu filho nós ganhamos de vocês zero a zero o campo de vocês não tinha nem torcedor só a metade aqui Galvão mamão bueno babão bueno mamão babão bueno ele falou primeiro que ele está velho burro e surdo porque ele não ouviu a torcida estava gritando Obina Obina e ele achava que era Bolívia Bolívia aí o Galvão falou uma coisa desse Galvão me dá só 30 segundos de hoje ser periodista boliviano o senhor me derra 30 segundos por favor o senhor é o senhor não não Obrigado.